Começa hoje a tradicional festa da Rua Imaculada em Taubaté e a repórter Mayara Gouveia está na cidade e ao vivo traz presente as informações dessa primeira noite. Boa noite, Mayara. O que tem de novidade aí? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Como você disse, a festa já é tradicional, tanto é que esta é a 55ª vez que ela é realizada aqui em Taubaté. Na programação, muitas apresentações artísticas, culturais, shows também. Quem tem mais informações e vai contar mais sobre esse evento é a gerente de turismo de Taubaté, Luciene Santos. Luciene, quais são as atrações este ano? Como você pode ver, já está para começar, né? Nós vamos ter o corte da fita aqui para dar início à festa e os grupos folclóricos vão fazer um cortejo até o palco principal, onde às 21h vai estar acontecendo o show do Grupo Paranga. Amanhã e sexta-feira nós teremos várias apresentações artísticas, grupos folclóricos fazendo apresentações tanto na rua quanto no palco principal. E o homenageado deste ano é o cantor e compositor Renato Teixeira, não é isso? Sim, no sábado os artistas aqui, os cantores aqui da nossa região vão fazer um tributo ao aniversário de 70 anos do Renato Teixeira. E no domingo ele próprio vai estar finalizando a festa às 21h com um show. Agora, qual a história da festa, Luciene? Qual o objetivo? Como ela começou? A festa começou na casa das três irmãs figureiras como uma festa junina. E ela foi tomando uma proporção com vários grupos folclóricos vindo e participando, que ela se transformou no que ela é hoje, a festa do folclore da Rua Imaculada. Muito obrigada, Luciene, pelas suas informações. Como vocês podem ver em casa, a festa já está para começar, já tem bastante gente aqui, a movimentação já está grande. E ela acontece até o dia 23 aqui na Rua Imaculada e na Casa do Figueiro, na Rua dos Giraçóis, no bairro Imaculada, em Taubaté. Além das atrações artísticas, tem muitas barracas de comidas típicas, bebidas, doces. É com você, Márcio. Delícia, hein, Mayara? Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. A frente fria já chegou à região e rufa, choveu no final da tarde em São José dos Campos. Amanhã o tempo continua instável. Na Serra da Mantiqueira, a quinta-feira vai começar com nebulosidade variável e temperatura na casa dos 10 graus em Campos do Jordão. À tarde, a chance de chover é inferior a 30%. Em São Bento do Sapucaí, a máxima chega a 20 graus. No Vale do Paraíba, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva fraca à tarde, que deve melhorar a qualidade do ar. Em Taubaté, mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Cachoeira Paulista, a temperatura atinge 29 graus. E em Jacareí, faz calor de 31 graus amanhã. No litoral norte, as nuvens predominam com curtas aberturas de sol. Pode chover em Ilha Bela e Ubatuba, onde a temperatura varia de 15 a 30 graus. Hoje, em São José dos Campos, fez 31 graus. Amanhã, as nuvens aumentam a possibilidade de chuva. E a temperatura máxima não passa de 25 graus. Quinta-feira, também de céu encoberto em Guaratinguetá. Podem ocorrer alguns períodos de abertura. Mínima de 14 e máxima de 25 graus na terra de Frei Galvão. Em Caraguatatuba, o céu fica parcialmente encoberto amanhã, com mínima de 16 e máxima de 26 graus. As ondas atingem 1,90 metro de altura. E os ventos chegam a 7 quilômetros por hora. Futsal, hoje tem rodada pela segunda fase da Liga Nacional. O São José recebe em casa o Forte Joinville, que lidera o Grupo A. Na semana passada, a equipe joseense perdeu de goleada por 4 a 1. Agora, tem a chance de dar o troco. O jogo de hoje marca a abertura do retorno. Nesta fase do campeonato, os sete times do grupo disputam quatro vagas para o mata-mata das quartas de final. O São José atualmente está na sétima colocação e é o lanterna do grupo. Sem vencer a quatro partidas, a equipe tenta resgatar a competitividade da fase inicial da competição. O confronto está marcado para as 8h15 da noite, no ginásio do Tênis Clube. Os ingressos custam R$ 10,00 e quem levar um quilo de alimento não perecível paga a meia entrada e ainda concorre a uma camisa do São José no intervalo do jogo. Futebol. O estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, vai ser palco de um clássico estadual. Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar no sábado, às 3h da tarde, pelo Campeonato Paulista Sub-20. A entrada é franca, mas a troca dos ingressos começa amanhã, em 20 pontos espalhados pela cidade. Por decisão da justiça, crianças menores de 4 anos não vão poder entrar e até 12 anos de idade, só acompanhadas dos pais. Corinthians e Palmeiras estão no grupo 3 do Campeonato Paulista Sub-20. O alvo e verde é o segundo colocado e o timão, o sétimo. Bom, gente, por hoje é só. Se você perdeu alguma reportagem, reveja o jornal no site da TV. Acesse também a Band Vale no Facebook e no Twitter e dê sugestões de matérias aqui para a nossa reportagem. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.